Ah, é agora que pau vai comer! Oh, fuck! Foi bom conhecer vocês, pessoal! Vão lá comprar cigarros! Ui! Destruíram minha embaixada na Síria! Malditos sejam! Oh, ok, bom, isso eu não tenho nada a ver! Ou será que tenho? Foi esse Israel, ele que atacou a embaixada! Já haviam destruído o meu aerobordo antes! Vocês não têm noção! Não é só vocês, eu também estou sendo o alvo! Esqueceram que a DM é sírio-libanês! E vou continuar atacando! Não perceberam que eu sou a única democracia de Oriente Médio! E quem discordar é antes de mim! Machalá! Controla seu cão raivoso, Estados Unidos! Ele vai acabar levando a guerra inteira para o Oriente Médio! Ah, come on, it's real! Eu acho que o Iran está certo nessa! Não é necessário começarmos uma guerra no Oriente Médio e... Comprarei todas as armas possíveis de você! Ok, talvez seja necessário uma guerra no Oriente Médio! Oh, por favor! Ah, e a România? E a Sofó-la-be-al-ra! Jesus! Oh, mas é bicho atrás de Eita, viu? Não tem um minuto de paz nessa jossa! Oh, man, eu estou cansado de ficar parado! É hora de Irlanda entrar em ação também! Oh, shut up, Ireland! Oi, já era hora de Irlanda entrar nos tribunais contra esse Israel, hein? Seja bem-vindo à Irlanda! Quanto mais melhor! Oh, please, Ireland, a única coisa que você serve é de ser um país muito desobediente! Oi, shut up, minha shot, Hulk! Come out and fight me like a man! Isso é uma referência da Guerra de Dependência de Irlanda! Aliás, Irlanda, esse pedacinho aí em cima de você que pertence ao Reino Unido, já que os britânicos não estão mais na União Europeia e levando em conta outros fatores, já não era hora de você ter anexado esse território ao seu? Brasil, what the fuck? Ah, só jogando um pouquinho de lento na fogueira, é o que você recebe por me classificar como ameaça! É exatamente por comportamentos assim que você segue sendo uma ameaça! Ah, menos Reino Unido, você estiver uma ministra aí que durou menos que uma cabeça de alface! Isso não é piada não, pode pesquisar. Desse jeito você vai ser odiado por toda a ira! Não é verdade, eu amo o Brasil! Inclusive, Brasil, eu adorei a visita que fiz ao seu país! A Amazônia continua sendo minha! Oh! Rapaz, se vocês estão assim agora, imagina quando eu ouvi a última de Israel! Não, 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 cala a boca, Brasil! O que foi que Israel fez? Nada, nada, não fiz nada além do ordinário! Então parece que o ordinário é matar funcionário dos Estados Unidos! Mas o quê? X9, desgraçado, cagueta, filha da puta! Israel, que papo é esse? O que você fez? Eu conto o que ele fez, ele atacou o carro de uma cozinha comunitária em Gaza e matou funcionários que eram dos estetes, do Reino Unido, da Polônia, da Alemanha e da Austrália! Isso é verdade? Onde você estava com a cabeça? Eu quero explicações! Oi, eu também, mate! Mal conheço esses rios e já desconsidero placas! Pessoal, isso acontece! São ossos do ofício! Quem me garanta que não eram terroristas? Eu juro se você usar essa desculpa de um ramazenável! Era só uma cozinha comunitária! Irmão, tu matou uma galera que estava literalmente trabalhando para alimentar gente faminta! Sabe qual foi a última vez que isso aconteceu? Nunca! Frases bonitinhas contra Israel não vão adiantar! Queremos punição imediata! Não foi intencional! Foi sem querer! Você usou bombas de precision e quer que eu acredite que foi um accident! Como você sabe que foi uma bomba de precisão? Porque fui eu quem te vendei! Rapaz, a Globo está perdendo esse roteirinho de novela aí, hein? Me contrata! O que acontecerá no próximo episódio? Estados Unidos continuará vendendo armas para Israel? Irlanda anexará seu antigo território? Será que Pedro vai fundir o cérebro por ler tanta desgraça? Tudo isso no próximo episódio de... Puta que pariu! Não tem um dia de paz nesse car... E aí E aí Pai! Legenda por Sônia Ruberti